Shalom Aleychem, Baruchim Abbaim, sejam bem-vindos para mais um vídeo, Bzirat Hashem, continuando o nosso estudo de Yarkot Yosef, Ketsushu Hanaruch, hoje vamos ler Bzirat Hashem, estudar Alahá 35, Alahá 36, continuando sobre o tema que se refere aos sacrifícios que são recitados na Tefilah de Shacharit, na Tefilah de Minha, só recapitulando, na última Alahá nós vimos que o trecho dos sacrifícios, eles devem ser lidos a priori, antes do Baruch Sheamar, a partir do Baruch Sheamar já é outro trecho, e nós vimos também que cada trecho da Tefilah está relacionado a um dos olamotos, então nós não podemos inverter essas ordens, também vimos que Bediavad, uma pessoa que por algum imprevisto não conseguiu recitar, perdeu Minha, ele não ia conseguir recitar todos os sacrifícios, essa pessoa ela pode recitar depois da Tefilah, os sacrifícios, sem problema algum. A Alahá de hoje ela fala sobre em qual parte do dia nós devemos recitar o trecho dos sacrifícios. A Alahá 35 ela fala o seguinte, no que se refere aos trechos relacionados aos corbanotos, aos sacrifícios, assim como na época do Beit HaMikdash, que nós fazíamos os corbanotos, os corbanotos eles eram feitos durante todo o dia, também os trechos relacionados aos corbanotos, eles devem ser recitados durante todo o dia, ou seja, desde a alvorada até o pôr do sol, até a saída do sol. Essa é a Alahá 35. A Alahá 36 ela fala sobre as pessoas que elas vão trabalhar e elas precisam acordar muito cedo, como que essas pessoas elas vão fazer no que se refere a recitar os sacrifícios. Acabamos de ver na Alahá 35 que os sacrifícios eles devem ser lidos durante todo o dia, ou seja, não pode ser lido durante a noite. O tempo de ler o sacrifício é exatamente esse. Então, os empregados que eles levantam muito cedo para trabalhar, eles podem se apoiar na opinião que fala que o Amuda Shachar, ou seja, o primeiro raio que sai no horizonte, existe uma opinião que fala que esse primeiro raio é 90 minutos antes do Netza Hamah. Netza Hamah é o nascer do sol, mas tem um tempo que o sol ele começa a brilhar lá na alvorada, lá no horizonte começam a aparecer os raios do sol. Isso é um tempo em que eles podem se apoiar nessa opinião para poder começar a recitar os korbanot. De acordo com essa opinião, essas pessoas elas já podem começar a recitar os korbanot nesse tempo. Mas, se a pessoa, ela se antecipou e ela falou o trecho dos korbanot enquanto ainda era noite, ou seja, nem raio de sol nem nada estava saindo no horizonte, ainda estava totalmente escuro, e essa pessoa ela já recitou o trecho dos korbanot, é necessário que essa pessoa ela volte a recitar o trecho dos korbanot no momento correto, pois ela não saiu de obrigação no que se refere à leitura dos korbanot. Só recapitulando, as pessoas, vamos fazer uma razará rapidinha, o trecho dos sacrifícios, a Laha 35, o trecho dos sacrifícios, ele só pode ser lido durante o dia, assim como eram feitos os sacrifícios no Beit Hamgidash, ou seja, é proibido recitar a noite. Para as pessoas que elas vão trabalhar muito cedo, existe uma opinião na Laha que fala que 90 minutos antes do nascer do sol é chamado a muda shahar, ou seja, começa a raiar ali no horizonte os primeiros raios solares, então, de acordo com essa opinião, essas pessoas já podem recitar os korbanot 90 minutos antes do nascer do sol. Se essas pessoas, elas se anteciparam e recitaram muito antes, e estava tudo escuro, ainda estava noite, elas não saiam de obrigação, e necessitam voltar a recitar os trechos no momento correto. Essas duas são as Laha Rotes de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, se não entenderam, por favor comentem, deixem sua opinião, um grande abraço, conto.